Não é só igual? Oh, meu pai do Michel, que coelhinho mais torto! Não, filha! Mentira! Mentira! Ai, que bonita! Mentira! Você quer ver uma mensagem também? Faz, minha mamãe. Não! Você quer pintar a mamãe? Não, pinta o nariz da mamãe. Pinta. Não! Não! Ok, não deu certo. Olha, primeiro tutorial de maquiagem da Bia, né? Vamos lá procurar os aviz? Vamos! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tá acordando? Que cara de sono! Bom dia! Vamos lá procurar os seus ovinhos? Vamos! Vamos procurar os seus ovinhos? E aí? Shhh! 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 O pai tá dormindo! Shhh! 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 Acorda, papai! Acorda, papai! Você vai acordar o papai? Vamos lá procurar os seus ovinhos? Vamos lá procurar os seus ovinhos? Vem lá! Você quer? Você vai acordar? Vem lá! Música Ai que linda E ai filha Você tem que pôr os ovinhos na cestinha E aqui também olha Achou Aqui Guarda na cestinha Guarda, guarda Isso Vamos procurar mais o vinho Vamos procurar mais o vinho Vem papai Vem papai Ai que linda Cadê o vinho Cadê o vinho Cadê Cadê filha Tem mais Minha filha Ai que linda Minha filha Chama a belinha pra procurar o ovinho com você Chama A belinha já tá perto Tá quente Tá quente Tá quente Vem papai Vai da mais o vinho Vai daqui Vai daqui Vai daqui Vai da mais o vinho Isso Vamos lá procurar mais o vinho Vamos papai Olha lá Olha lá Ela achou Que bonitinha Ai meu Deus Ela solta a cesta no chão pra pegar o outro Tem mais filha Tem mais o vinho Tem mais Você não vai procurar mais? Tem mais o vinho Tem mais três Ela já quer abrir amor Vai leva a cestinha pra procurar Vai leva a cestinha pra procurar Olha a cestinha A minha filha mais linda Epa Achou 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 Guardando a cestinha Vamos procurar mais Muito bem Quantos ela já achou papai? Achou quatro Quatro? Falta mais dois só Vamos procurar mais Vamos procurar mais Falta só mais dois Vamos procurar mais Belinha Ajuda Belinha Ajuda a procurar Falta mais um Cadê o vinho da Bia Ajuda a procurar 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 Guarda a cestinha Guarda a cestinha aqui Guarda Guarda filha Isso Põe na cestinha Guarda na cestinha Guarda pra gente procurar mais Ué Que tem aí dentro né papai? Que tem aí dentro? Ela tá interessada em saber o que tem aí dentro Vamos procurar mais Depois a gente abre filha Guarda Vamos lá Vamos procurar mais Espera a cestinha Vamos Vamos procurar mais Achou Muito bem Muito bem Bate palma papai Ela achou todos Quantos ovinhos a Bia achou? Vamos contar? Vamos contar quantos ovinhos a Bia achou? Vamos? Vamos contar Quantos são? Quantos ovinhos, ó Quantos? Um Dois Três Quatro Cinco E Seis Seis Muito bem Vamos abrir agora ovinho, filha? Agora eu vou guardar na cestinha pra abrir ovinho lá dentro Vamos? Um Dois Três Quatro Cinco Seis E Um Real Um Real Isso aí você tira da cestinha pra ela não engolir Vamos lá dentro Vamos Vamos tirar uma foto da Bia com a cestinha? Vamos Música 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 Filha, você está tão tímida Abre ovinho Abre, nenê Música 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 Belinha, você está gostando, Belinha? Música 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 O que tem aí dentro? Música Isso não é chocolate não, estão me enganando, vovó Música 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 Que é isso, Bia? Ela fez... Música É o ovinho? Onde você vai? É o ovinho da Bia? Onde você vai? Onde você vai? Música Vai passear com o seu ovinho? Você vai! Música Vamos te cascar o ovinho pra papá? Que casca foi ela, amor, pra ela comer? Papá vai te cascar o ovinho pra você comer, tá bom? Que gostoso! Hum, que delícia! Ei, que delícia! Ixi! Está gostoso, filha? Olha a Belinha. Nossa, que gostoso. Tem alguém querendo pegar seu ovinho. Cuidado. Que gostoso. Está vendo que saudável? Que delícia. Está gostoso? Olha que bonitinho, amor. Vou aproveitar e dar uma dica para vocês. Eu fui no pediatra essa semana e ele falou que para você não perder os nutrientes do ovinho, você tem que cortar ele só na hora de comer, no caso a gema. Sabia disso, amor? Não. É, ele falou para mim. Só corta a gema na hora que for comer, que se cortar antes perde nutriente. Né, nené? Ela fica olhando para dentro do pacote como quem diz. Será que tem mais alguma coisa aí, vem? Só casca. Só casca. Hum, que gostoso, né? Bom, gente, é assim que a gente se despede do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita para se inscrever no canal para eu ser catalisado de tudo. Clique em curtir. E é isso aí. Né, filha? Um beijo. E logo, logo, o Claudio grava a tag para comigo, tá? Como a gente se conheceu, não é, amor? Claro. Você vai gravar, né? Claro. Tchau, tchau, até mais.